Olha, nós despachamos com o doutor Danilo, que é o juiz que hoje está responsável pela vara de execuções penais aqui de Curitiba e expusemos a ele a nossa compreensão do assunto e agora temos que aguardar uma decisão. Nós vamos agora aguardar, pedimos urgência, enfim, que houvesse celeridade na apreciação do pedido, mas isso agora depende exclusivamente do magistrado. Mas ele não adianta mais duas horas, por que demora? Não, na verdade não houve demora, havia outros pedidos sendo também analisados, outros advogados e é isso. O senhor se caralha há quanto tempo, doutor? Não, uma audiência rápida, de 15 minutos por aí. E aí foi compreensível? Uma questão que tem que ser resolvida? Bom, agora, quer dizer, nós já expusemos a nossa compreensão, fizemos, reiteramos o pedido para que seja restabelecida a liberdade plena do ex-presidente Lula, expusemos a urgência que é inerente ao caso e agora vamos aguardar uma decisão. Mas ele não precisa ter nenhuma expectativa em relação a essa decisão. Não, não há nenhuma expectativa, a decisão poderá sair hoje ou não. Se ele vai passar para o MPF? Não, não. Na verdade, ele ouviu os nossos argumentos e agora vai fazer análise do caso. Ele fez alguma argumentação com relação à segurança, de como seria a saída dele, a logística? Não, porque isso, na verdade, não está na minha alçada. Não, mas ele não perguntou a vocês. Não, a minha alçada é a exploração jurídica do caso que foi feita com toda a explicação que já apresentamos hoje a vocês. Doutor, na conversa prévia, ele vai sair pela porta da frente, conversar com o pessoal? Eu, na verdade, não poderia dizer porque agora temos que aguardar a decisão e aí qualquer desdobramento terá que ser definido pela equipe do ex-presidente. E a expectativa dele ser solta ainda hoje, doutor? Tem alguma previsão, alguma coisa que possa sair hoje? Não, o que temos, na verdade, é o pedido da defesa para que haja serenidade na nave. Obrigado, pessoal. O pedido da defesa que saia hoje.